O interresta do conjunto Madding Street Preachers, um sujeito que se chamava Ricky Edwards e eu bem que se chamava, foi que ele desapareceu em 1995 e nunca mais ninguém soube nada até hoje. Há muita gente que diz que Rio avistou e ouviu em vários cantos do mundo, mas ninguém consegue confirmar. Entretanto, ele foi dado como morto, mas de quem sabe ao certo o que aconteceu. Música Música Música